A Rainha Xuxa está em Brasília. Ela foi uma das convidadas da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, que reuniu mais de 700 crianças de todo o país. A apresentadora teve uma surpresa ao chegar a Brasília. Foi convidada para ser a porta-voz da campanha nacional contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Se é para eu falar para o público, para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente, até mesmo para os pais, eu sei que eu posso conseguir isso. Por isso eu disse que eu estava à disposição 100%. Xuxa é uma das homenageadas da Conferência Mundial do Meio Ambiente. Um assunto que muito antes de estar na moda, já fazia parte da rotina da Rainha dos Baixinhos. Há 19 anos, ela mantém uma fundação que coloca em prática conceitos como reciclagem e reaproveitamento de alimentos. A fundação ensina também aos jovens a plantar, a reutilizar tudo isso, ensina a como passar isso adiante também, porque eles saem dali e vão tentando passar o que eles aprenderam para outras comunidades. Então isso é muito bom, que essa semente também já foi plantada há 19 anos e a gente já vê o resultado. Durante três dias, pesquisadores e especialistas ligados ao meio ambiente de vários lugares do mundo participaram das conferências. E as crianças, o grande foco do encontro, lotaram o auditório do Museu da República e mostraram que sabem o que fazer para preservar o meio ambiente. A gente não pode jogar lixo no rio, não pode jogar veneno no solo. Não destruir, não fazer queimadas, porque isso está prejudicando muito o nosso planeta. Esses meninos e meninas também vieram homenagear a Xuxa. E para os fãs que querem ver a Xuxa mais de perto, ela confirmou ao DFTV que volta para um show no dia 14 de dezembro. E aí E aí E aí E aí